E a SP MC Rick, segura essa bomba 900 no beat, mais um hit na sua conta Virou encarregada da sua sessão Hoje a gatona tá na rua Mas ninguém viu ela passar na depressão Por causa de um filho da puta Não quer mais namorar, não quer mais relação Tá com dois companheiros, um é o gelo, outro copão Sem relação, tá off pra compaixão Joga o bundão, nas foto faz bique carão Sem relação, tá off pra compaixão Joga o bundão, nas foto faz bique carão Jogo a linha safora Pois fogo em todas as fotos, nossa fude, nossa história Tô na maior deprê agora Você errou comigo, eu perdoei bola pra frente Eu ei contigo e o tratamento foi diferente Sex, sex, seu caminho que eu vou por aqui e tá beleza Eu te magoei, mas foi legítima defesa Sem coração, tô online no mundão Desce os corpão, por bandido sem compaixão Sem coração, tô online no mundão Desce os corpão, por bandido sem compaixão Sem relação, tá off pra compaixão Joga o bundão, nas foto faz bique carão Sem relação, tá off pra compaixão Joga o bundão, nas foto faz bique carão 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 Obrigado.